É, 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 tá difícil, é, é, tá difícil, eu sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível Difícil está, difícil está, eu vou chegar onde eu quero, se demorar espero mais e estarei lá, tá ligado? É, tá difícil, é, tá difícil, eu sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível Difícil está, difícil está, eu vou chegar onde eu quero, se demorar espero mais e estarei lá A caminhada é longa e o caminho feliz é estreito, vê por onde cê pisa se não acobrar cê dá aquele jeito Eu te passo respeito, para ser respeitado Com orgulho eu bato no peito, não vacilo e não sou cobrado Ando de cabeça erguida, atrás da conquista do meu objetivo Eu penso em me adiantar, invejoso nem tô preocupado contigo Não grite sua felicidade, pois o recalque fácil se incomoda Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro acorda Ninguém é melhor que ninguém, então não tem por que desmerecer Fé na vitória, cabeça erguida, sonho em alto, querer é poder É, tá difícil, é, tá difícil Sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível Difícil estar, difícil estar Eu vou chegar onde eu quero, se demora, espero mais, estarei lá, tá ligado? É, tá difícil, é, tá difícil Sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível Difícil estar, difícil estar Eu vou chegar onde eu quero, se demorar, espero, mas estarei lá Eu canto funk porque eu amo e agrado a minha favela E se um dia alguém fecha a porta na rua, aprendi a pular a janela Correndo com minhas próprias pernas e de felicidade eu vou me esquivando Pensei em você melhor, pois somos consequência do que pensamos Se não posso voar, eu corro, se não posso correr, eu ando Se não posso andar, me ratejo, mas tô firme e forte atrás do adianto Brisado por horas pensando, eu caminho vivo no sonho estrelado O sonho é grátis, não cobra imposto e se cobrasse estaria endividado Eu prefiro sonhar e ficar feliz do que ficar triste no mundo real Verdadeiramente a falta de dinheiro é a raiz de todo esse mal É, tá difícil, é, tá difícil Eu sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível Difícil estar, difícil estar Eu vou chegar onde eu quero, se demorar, espero, mas estarei lá, tá ligado? É, tá difícil, é, tá difícil Eu sonho pra esquecer a realidade, prefiro pensar que tudo é possível